Pega o peso, põe na barra, essa porra é pra agora Quer crescer ou ficar frango, tu que escreve tua história É no hard se não é, nem precisa se inscrever É sem pulinho, não é crossfit, aqui o treino é pra crescer De rolê depois do treino, saca peito elas olham Sente o ronco do motor, no carona ela se molha Fite completo aqui é nóis, difícil escutar ou não Bela saco não se cria, sem pausa e na evolução Os tiozinho acha legal, nós de shape ser grandão As tia só elogia a tal da nossa mutação Chego na gym sempre empolgado, meto os fone no ouvido O pré-treino tá batendo e no treino não sou bonito Combustível infalível, a inveja dos olho gordo Enquanto ele só quer e não vai, eu vou de novo É fácil querer ser, difícil é se dedicar É fácil querer crescer, difícil é ir treinar Levanta o peso, a cara é feia, sem massagem sou real Modelinho só faz pose, mostra o abdominal Pesa menos que minhas ex e ainda se acha grande Na real 70kg é peso de debutante Nós é brabo, a cara é feia, nós é sério sem sorrir Respeito a nossa regra que impera por aqui Vacilando não se atravessa e otário não se cria O tamanho impõe respeito, mas a nova é a magia Nós é brabo, a cara é feia, nós é sério sem sorrir Respeito a nossa regra que impera por aqui Vacilando não se atravessa e otário não se cria O tamanho impõe respeito, mas a nova é a magia O conceito é básico, porque quem treina é dedicado Foco e disciplina pra poder ficar shapeado Os princípios e virtudes cê aplica na sua vida Vacilou já era, mano, tua passagem é só de ida Eu não invejo ninguém, muito menos quero ser Cada um tem o seu shape que é só fazer crescer Me contento com o que tenho, o mais normal é querer mais Quem se acomoda adorme, evolução deixa pra trás Todo dia é peleia, cês não sabe dessa gíria Das bravas sempre na veia, os farrapos das antigas Não aceito o que me impõe, nem preciso concordar Não baixo minha cabeça, me ofendeu, vou revidar Aqui o papo é reto, sou alfa, não sou cadela Quem tá disposto a ir pra guerra, na briga nunca amarela E se nós tá de rolezinho, o fofoqueiro vai cuidando É os brabo tão derretendo tudo onde tão passando É mina top, é mais ou menos, tem uns manos sem pudor Texto alta, passa mil, segue tocando o terror É as brabada jeans, de shape eu na construção As mina tem que ser pra frente, corpo e pensamento irmão Nós é brabo, a cara é feia, nós é sério sem sorrir Respeito a nossa regra que impera por aqui Flacilão não se atravessa e otário não se cria O tamanho impõe respeito, mas a nova é a magia Sugadora não dá dessas, tão sempre só pelo cofre Um partido pra bancar, o vulgo homem de sorte Se é de fé, nós fortalece, reconhece, tá ligado Afinal já tô na idade pra deixar o meu legado Esperto? Não, não mano, procuro não vacilar Cê nem sabe a quantidade, quer ver tu escorregar Ascensão de um pra outros incomoda, tá ligado Eles não querem te ver bem, melhor que eles e bolado Já passei por essa fase, é figa pros olho gordo Um foda-se pras vagabunda e pau no cu dos invejosos Tô na minha sempre quieto, tipo um urso na caverna A caverna é na gym e o zurro é treinando perna De pelúcia pras menina, pra pegar, pra apertar Uma fera pros vacila que atravessa e vem tirar Hard fight é soco chute, na maldade também tem melhor Cada um na sua que ninguém é superman Nós é brabo, a cara é feia, nós é sério sem sorrir Respeito a nossa regra que impera por aqui Vacilão não se atravessa e otário não se cria O tamanho impõe respeito, mas a nova é a magia Nós é brabo, a cara é feia, nós é sério sem sorrir Respeito a nossa regra que impera por aqui Vacilão não se atravessa e otário não se cria O tamanho impõe respeito, mas a nova é a magia É a magia É a magia É a magia